Você é tudo de bom O cara conhece todas, hein? Quem surgiu em minha vida E o churrasco rolando, hein? É meu ponto de chegada Aê, aê É meu ponto de partida Vai com sorte É meu sol amanhecer Com essa luz que tanto brilha Você é tudo pra mim É a minha maravilha Você é a luz Que ilumina meus dias Meu conto de fadas É minha alegria É a minha fantasia Meu amor, minha alegria Você é a luz Cara é dos bons, hein? Aê